Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos. E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Aí se foi para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.